Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, mais uma dica de cavaco Hoje vai ser uma frase em cima do sol com sétima, vocês podem fazer isso aqui, ou isso aqui Se você quiser tocar uma musiquinha, dar uma diferenciada no sol sétima Mas a dica de cavaco vai ser essa aqui Vocês podem pegar a terça aqui e dobrar Completar a frase Ou pegar a quinta de dó maior Dó, ré, mi, fá, sol, quinta Terça, dó, ré, mi E dobrar Então vamos pra videoaula Vocês podem fazer em cima dessa música aqui Quero ver você Goste o vivo estar Pela vida inteira Tá vendo? Tem essa música, tem aquela revelação do meu coração Goste o vivo estar Goste o vivo estar A gente tem que fazer em cima do meu coração Tem aquela Tem nada de ficar de lá Porque é bonita é prazer Você é o instinto natural Tem nada de ficar de lá Porque é bonita é prazer Você é o instinto natural Outra música aqui O que é mais próximo aqui 19, 15, 13, 10, 20, 45, 44, 43, 42 Aí vocês podem, se quiser, dobrar a terça do Dó Que a terça do Dó é Mi Vocês dobram ela Vocês podem dar esse efeito de 13, de 12 pra 25 Pega o 24 e vai pra 25 Ou já fazer aqui de, ela dobrada né O Mi duplo aqui ó Seria 12 e 25 Ou se vocês quiserem fazer o Dó aqui embaixo Vocês podem dobrar aqui A quinta do Dó que é Sol Pode fazer assim Batendo aqui do 27 pro 28 Ou só batendo 28 com 15 Então fica essa vídeo aula pra vocês Tamo junto Dá aquele apoio moral Se inscreva no canal Curte, comente Deixe sua dúvida Estamos aí pra somar Valeu Tchau